Vamos para a largada, todo mundo alinhado, largada em movimento, duas filas, e lá vem o Lawrence, já vai colocando por dentro, vai ser dada a largada na Transan, bem-vindo ao Circuito das Américas, oitava etapa da temporada de 2020 da Transan, bandeira verde, aceleração para embaixo, olha o Rafa Matos já colocando por dentro, lá vem o piloto brasileiro com o carro escuro, já vem tentando assumir a primeira colocação, coloca o Lawrence por dentro, agora é o terceiro e o segundo, já foi Lawrence lá fora, já foi Paul Tracy também, vem o Rafa Matos para assumir a primeira colocação, meu caro Pedro Rodrigo, grande largada do piloto brasileiro, enquanto o Michael Scream viu-se três posições ficarem pelo caminho, só que o Paul Tracy também acabou dando uma passeada fora do traçado, e já tem carro rodando, já tem carro rodando, temos acidente, carro numeral 31 ali, meu caro Pedro Rodrigo, o carro do Elias Anderson, rodando e acabando acontecendo um acidente, daqui a pouco, mais informações, você está na Transan, no portal High Speed Brasil, o primeiro colocado é o piloto brasileiro, Rafa Matos, saiu da terceira colocação para o primeiro, em segundo, vem Cameron Lawrence, Michael Scream na terceira colocação, já vem eles, pelo miolo do traçado do circuito das Américas, Rafa Matos vem tentando segurar de qualquer forma os seus adversários, vem Paul Tracy, quinta colocação para o piloto veterano, largou em quarto, chegou a assumir a terceira colocação, meu caro Pedro Rodrigo, agora aparece em quinto, tentando se recuperar. É, ele vai tentar se recuperar, e o Rafa não está tendo... Bandeira amarela, essa autopassagem não é permitida ainda, hein, bandeira amarela, já aparece aqui para mim. Vamos lá, mas o Cameron Lawrence já foi para cima do brasileiro Rafa Matos, já vem para assumir a primeira colocação o Cameron Lawrence, já temos a bandeira na nossa sinalização, vamos ver o que a direção de prova vai decidir com relação a ultrapassagem do Lawrence, Pedro Rodrigo. O problema não foi só ultrapassagem, foi como ele fez, é, ele forçou a barra, sendo que o carro dele, se o carro dele tivesse metade do carro, a gente entenderia, ele forçou uma barra ali para cima do Rafael, sabendo da bandeira amarela, ele sabia que vinha uma bandeira amarela, para tentar se manter à frente, fazer uma largada, você sabe que você dita o ritmo na hora da relargada, isso favorece. Só que eu acho que a organização, a direção de prova vai estar observando aí essa ultrapassagem. Vamos aguardar para ver aí o que se a direção de prova vai se manifestar, o fato é que Cameron Lawrence aparece na primeira colocação, puxando a fila no circuito das Américas. Agora vamos para a relargada, para a gente falar mais disso. Exatamente, vamos lá, vamos para a relargada da Transan, você está acompanhando aqui a categoria TA2 no portal High Speed Brasil. Vem o brasileiro Rafa Matos na primeira colocação, ele é o líder, logo atrás dele vem Cameron Lawrence, pé embaixo, bandeira verde, é a largada no circuito das Américas, oitava etapa da Transan, categoria TA2. Você acompanha aqui no portal High Speed Brasil, vem Rafa Matos, já fecha a porta para Cameron Lawrence, logo atrás dele já vem Michael Screen, Paul Tracy já coloca por dentro, já vai deixando o Michael Selfie para trás. Michael Selfie que já tem o seu carro bem avariado ali, começa a perder um pouco de rendimento. O Lawrence já aparece na primeira colocação, deixou o brasileiro Rafa Matos para trás. Vem primeiro o Lawrence, em segundo já aparece o Michael Screen. Brasileiro Rafa Matos é o terceiro colocado, Paul Tracy o quarto. Meu caro Pedro Rodrigo, brasileiro Rafa Matos, tentou de todas as formas possíveis, mas ficou complicada a vida dele na hora da largada, da relargada ali. Fez a primeira curva, a segunda e a terceira já não conseguiu. Não conseguiu, você vê que o carro dele é um pouquinho mais lento, deve ter algum problema ali da entrada de ar, deve estar segurando. Você vê que o carro segura muito quando ele sai sozinho, né? Sim. Então é alguma coisa aerodinâmica, mas ó, ele está tentando e ele está muito perto ali do segundo, ele não deixou de desgarrar o segundo, se a gente vê nas imagens. Exatamente, já vem aí ganhando toda a sua tela, a categoria transa. Belíssima imagem. Cameron Lawrence é o primeiro colocado, Michael Screen é o segundo, o brasileiro Rafa Matos em terceiro, Paul Tracy na quarta colocação. Estamos aí com um pouco menos de 58 minutos para o término da corrida. São 30 voltas, nós estamos indo para a quarta volta da disputa no Circuito das Américas. Já vem Lawrence, abre, faz a curva para a direita, já vai ganhando novamente uma freada um pouco mais forte na curva para a esquerda para ganhar novamente a reta. Já colocou por dentro, olha o selfie para cima do Paul Tracy. Na hora da retomada tocou, porta com porta. Já vem na frente o Michael Selfie, Paul Tracy tira um pouquinho o pé, vai tentar dar o X. Grande aceleração do Paul Tracy, colocou por dentro. Para onde a próxima curva? Para a esquerda. Olha o malandro, já colocou por dentro o Paul Tracy, vai tentar fechar a porta. Conseguiu ganhar novamente a quarta colocação. O querido e estimado Paul Tracy, meu caro Pedro Rodrigo, mostrando toda a sua categoria na transa. É, mas essa briga fez eles perderam um tempo contra os três ponteiros ali. E você vê, né, o Rafa consegue manter ali no trem. É um trenzinho ali dos três primeiros. E tem muito carro soltando fogo pelas ventas aí. Exatamente, redução de marcha, sai fogo, sai aquelas labaredas do escapamento. Linda a imagem. Ali o 37, Eduardo, Eduardo. Já ia falar, Eduardo, hein, cara. Vamos deixar tudo no português? Não. Eduardo, ali com o carro número 37. Você acompanha aí os ponteiros. Na quarta colocação, vem Paul Tracy. Já vem segurando logo atrás dele ali o John Paul Soffrey Jr. E o Jet Nolan ali, os dois Fordes brancos. Logo atrás dele, meu caro Pedro Rodrigo. O Paul Tracy sabe que não dá pra tirar tudo do carro em poucas voltas, porque a corrida é de longa duração. O que o piloto deve pensar nesse momento que sabe que a corrida é longa e que não pode querer gastar todo o seu equipamento em pouquíssimas voltas? É, o que acontece? Se eles forçarem muito a barra, eles podem ter um desgaste de pneu e até um gasto maior de combustível. Mas, Pedro, o combustível dá pra corrida inteira. Em lógica, daria pra corrida inteira. Mas quando você... Vem o Rafa Matos, já vai colocando por dentro, já vai deixando o Michael Skin para trás. Vem o piloto brasileiro, assume a segunda colocação. Faltando 26 voltas pro final, o Rafa Matos volta para o segundo posto. Cameron Lawrence é o líder. Rafa Matos em segundo, o Michael Skin, o terceiro colocado. E o Michael Skin tem uma área, uma asa traseira ali solta. E você vê dois carros parados no traçado ali. O numeral 63, o Rudy Revec. Dois mustang ainda. Isso. E o numeral 23, o Kurt Vogt. Estão ali parados, fazendo a sua famosa volta, meu caro Pedro Rodrigo. E você acompanha ali que o 23 ficou parado e... É, parou. Parou. Agora vamos ter mais aí um safety car. Que eles, lógico, vão tentar religar esse carro empurrando ali. Mas não sei se vai religar. Esse carro tem um problema do negócio de segurança dele. Você vê que ele liga e você não consegue religar. Bandeira amarela acionada. Novamente bandeira amarela acionada. No traçado do circuito das Américas. Pedro Rodrigo, vamos lá, vamos lá, vamos para a relargada. Pé embaixo vem Cameron Lawrence para abrir mais uma volta. Bandeira verde. O safety car já saiu, hein? Ali, ó. Pista todinha limpa. Linda. Maravilhosa. Aceleração. 130 milhas por hora ou 210 quilômetros aproximadamente. É muita coisa ali para fazer as curvas. Você acompanha aqui a Transantel 2 na categoria no portal High Speed Brasil, diretamente do circuito das Américas nos Estados Unidos. Na frente, Cameron Lawrence, tomada para a esquerda, redução, pé embaixo, segunda marcha, terceira marcha, vai despejando potência lá embaixo. É, você está vendo o gráfico, GR1, marcha 1? Está travadinho aquilo ali, galera. Calma que não é só a primeira marcha, não. Os carros são equipados com câmbio H de quatro marchas, ou seja, muito trabalho para os pilotos ali. Lembrando que esses carros também são equipados com freios ABS. E já vem saindo o carro, já vem perdendo o traçado aqui no final do pelotão. Vai ganhando a reta, já vão fazendo toda aquela aceleração. Enquanto isso, o Lawrence e o Rafa Matos, meu caro Pedro Rodrigo, começam a ganhar uma vantagem sobre o micro-screen ali, que parece estar mais preocupado com aquele pedaço do carro dele solto do que com a corrida propriamente dita. É, esse pedaço aí, se não soltar, está causando aí uma queda de rendimento dele. Dá para ver. É, mas agora ele não tem tempo de parar, né, e tirar. Então ele vai ter que fazer alguns movimentos ou encostar em algum lugar para tirar aquele E eu acho que aquilo ali não vai sair tão fácil assim, não. Vamos lá, um grande abraço a todos. A Almasa Bruta também. Vamos lá ao The Racing Memes. Paul Tracy na quarta colocação. Grande piloto. Você falou também do Boris Sade. Nesse momento, ele é o décimo quarto colocado. Está na metade do pelotão. Está vindo batalhando. Vem novamente o time ali do Cameron Lawrence na primeira colocação. Agora há pouco a gente já viu toda a galera dos pits ali. Pode vir uma troca de pneus para algum dos pilotos. Lawrence em primeiro. Embutido nele. Já vem o brasileiro Rafa Matos. 276 milésimos de diferença. Vem Rafa Matos. Tem para colocar por dentro o recorde. Olha a tentativa o brasileiro Rafa Matos. Já vem mostrando a frente do seu Chevrolet. Eu estou aqui. Se preocupa comigo, Cameron Lawrence. Vem Lawrence em primeiro. Rafa Matos em segundo. Mike Screen é o terceiro colocado com Paul Tracy na quarta colocação. Você acompanha aí o Cameron Lawrence. Redução de marcha. Pé embaixo. Direita. Esquerda. Novamente para a direita. Já vem acelerando tudo o que pode no seu Ford. Vai colocar novamente uma curva para a esquerda. Pé embaixo. Fez a curva em flat. Que beleza de tocada. O Circuito das Américas em Austin nos Estados Unidos. Você vê que ele vai quase na grama, meu caro Pedro Rodrigo. Ele pega a zebra. Ele pega aquela faixa vermelha. Ele vai quase na grama para conseguir fazer o traçado o mais rápido possível. Ele acha o ponto de equilíbrio do carro e vai. Mas isso é uma coisa que a gente até estava conversando outro dia. Que a Fórmula 1 tem um grande problema com isso. E eu acho que é um grande problema. É que muita gente deixa os caras passar as quatro rodas da linha branca. Aquilo não tem problema. Se a gente não der um limite, eles vão até a parede. Hoje que não existe mais brita. Vão até onde? Vamos lá. Você acompanha agora a disputa pela quarta colocação. O carro amarelo na sua frente. O 87 é o Paul Tracy. Já vem tentando colocar por dentro o Scott Langassi. O branco por dentro é o John Paul Salfen Jr. Vai colocando de um lado. Vem Langassi para tentar ganhar mais uma posição. Quem vai sair aí? Olha por onde vai saindo o Salfen Jr. Vem colocando por dentro. O Tracy vem segurando a quarta colocação. Grande batalha nesse momento. Você acompanha tudo isso daí aqui no portal High Speed Brasil. Esticou demais. Vem Langassi. Vai tocar. Salfen Jr. Daquela famosa esparramada. Chega para lá que eu estou aqui, meu filho. Enquanto isso, o Tracy vai ganhando um respiro, meu caro Pedro Rodrigo. Grande disputa nesse momento pela quarta colocação. E aí fez toda a experiência do Paul Tracy. A sua paz ali colocou o carro no ponto certo. Conseguiu manter a colocação. Deixa o Salfen Jr. e o Langassi gritar. Deixa eles se matarem lá atrás porque senão eu acabo ficando pelo caminho. É, e você vê aí o Rafael embutido de novo atrás do líder. Ele está mostrando que agora o carro dele... E vem novamente o Rafa Matos tentando colocar por dentro. A televisão tira a nossa imagem. Nesse exato momento você acompanha direto dentro da cama do Lawrence. Vem Rafa Matos. É o primeiro colocado brasileiro. Rafa Matos em primeiro. Cameron Lawrence em segundo. O brasileiro assume a primeira colocação. Agora é a vez dele de fazer toda a sequência de curvas ali para segurar os adversários. Esquerda, direita. Vem novamente para a esquerda. Faz para a direita de novo. Vem Rafa Matos tentando segurar. Agora você acompanha Paul Tracy. Logo atrás dele o Scott Langassi. Logo depois o John Ponsolfens Jr. Vem Langassi já na quinta colocação. O piloto do carro 92 vem mostrando o seu trabalho. Você acompanha agora o on-board do Cameron Lawrence. Segundo colocado na disputa. A frente dele. Haha. A frente dele o brasileiro Rafa Matos. Chevrolet número 7 consegue ganhar um respiro, meu caro Pedro Rodrigo. Parece que o Matos estava poupando um pouquinho do carro. No momento também que o Langassi vem para a ultrapassagem. Coloca por dentro. Fecha a porta. Vem Langassi para ser o quarto colocado. Deixando o Paul Tracy para trás. Grande manobra do carro número 92. O Paul Tracy ali virou uma rolha na frente de todo mundo. O carro dele não está desenvolvendo. E já vinha da outra volta. É que ele é um grande piloto. E ele, mesmo você tentando mais rápido, você tem que fazer força para passar. Não vou abrir a porta, né? Exatamente. Só respondendo o Matheus. Lá no nosso YouTube, youtube.com.br. Haha e Speed TV. Matheus, os carros não são os mesmos motores. Existem empresas e oficinas que fazem os motores dos mais diversos. E aí cada um escolhe o motor que quer comprar. Mas todos esses motores são lacrados, tá? E todos ali tem que ter no máximo 490 cavalos de potência, tá? Com 447 quilos de torque, ok? Mas não é um motor único. Vamos deixar bem claro. Não, não, não. Cada um segue o seu bloco. O seu bloco original, tá? Chevrolet, Chevrolet. O Ford e o Ford. Não adianta você pegar todos os mesmos aí. Todas existem as suas queridas e maravilhosas restrições. Agora há pouco também a Elisângela citou aqui. Tem final da NASCAR mais tarde hoje. Ela aposta em Joy Logano, meu caro Pedro Rodrigo. Logano, Hamlin, Elliot e o... Quem que é o outro? Logano, Hamlin, Elliot e o Keselowski. Quem ganha? Eu acho que é o Logano, mas o nosso diretor aqui... Quem que ganha hoje? Ele ia falar Brad Keselowski. Eu aposto em Chase, ele. Acho que já marcou a pole position. Diga-se de passagem, tá? É... É complicado, vai saber, né? O Alessandro Alves, vamos ao sistema de pontuação da categoria. Então, o sistema de pontuação dessa categoria, ele é um pouco complicado. Mas vamos lá. Bandeira preta nesse momento, meu caro Pedro Rodrigo. Bandeira preta. Hum... Tem alguém que vai sair fora. Vamos lá. O sistema de pontuação pontua-se o primeiro com 30, segundo com 27, o terceiro com 25, o quarto com 23, o quinto com 21. E do sexto ao vigésimo quinto, uma decrescente de 20 até 1. 6, 20, 7, 19, 8, 18 e por aí vai. Se você marcar a pole position, é 3 pontos. For o segundo é 2, for o terceiro é 1, a melhor volta ganha mais 1 ponto também, mais voltas lideradas, mais 1 ponto. Ou seja, um piloto, ele pode sair com 35 pontos de uma corrida, né? Se ele marcar, é vencer, liderar mais voltas, marcar a pole position e a volta mais rápida. Então, assim, ele pode sair com 35 pontos. Tratando-se de campeonato, lógico, a Transant teve uma mudança significativa no campeonato nesta temporada. Nós estamos aí agora com uma previsão de duas rodadas duplas para o término deste ano de 2020. Além dessa corrida no Circuito das Américas, há duas corridas agendadas por enquanto, uma em Rua de Atlanta e também em Laguna Seca. Duas rodadas duplas. Duas rodadas duplas, mas eles estão sempre mudando esse calendário. Então, a gente vai ter que aguardar um minutinho no momento em que os carros estão se encaminhando para os pits. Bandeira preta, meu caro Pedro Rodrigo. Rapaz, aconteceu alguma coisa muito séria. Aconteceu. Vamos esperar aí as informações, porque foi meio que uma bandeira vermelha para todo mundo entrar no box, né? O Trace falando. É, e vale ressaltar aí que a Transant, ela foi criada em 1966. O nome original dela era Transant Sedan Champion e terminou para Transant Champion. E, aliás, é Transamericana Champion, desde 1967, né? Sim, é, o The Racing Memes falando aqui que ou se equipara com o Endurance Brasil ou com os GTs. É, as corridas dos GTs da Transant, que no momento eles estão saindo novamente, o Transant, os GTs que tem a série de GTs da Transant, sim, são áudios, são portas aí que equiparam um pouco mais ao Endurance Brasil nessa questão, né? Rodrigo ainda não conseguiu encontrar informações. Não, aqui no Instagram da Superbike não tem nada. Não tem, é. É um tal de Leo, Instagram de um tal de Leo que postou isso que eu não sei quem é. Tá, então, aqui eu venho me jogar e tá falando no Instagram da Superbike e não tem nada, realmente não tem, você está certo. Vamos seguir apurando essa informação aí até a gente conseguir checar. O relógio está correndo. Quinze minutos e meio para o término da disputa, meu caro Pedro Rodrigo. É, e o May the Star, né? Está aí. Até que seria legal uma corrida... May the Star. É, 24 horas em Interlagos. Existe essa corrida, essa corrida foi feita durante alguns anos. Esse nome, até para brincar, esse nome hoje pertence a mim, eu ganhei. Esse nome era do Barão, pai do Hermeson Fittipaldi, que fez as mil milhas. É, mas o custo para ser realizado uma 24 horas hoje no Brasil é inviável, tanto para a organização quanto aos pilotos. Então, é, mas pode ter certeza que é um sonho trazer ela de volta um dia e a gente dá um jeito de te avisar quando isso acontecer. Exatamente, vai ser dada a bandeira verde, já vou responder as perguntas que seguem no youtube.com.br. High Speed TV, vem Rafa Matos, pé embaixo para o brasileiro. Redada, largada, continuação da Transan, categoria TA2. Aqui no portal High Speed Brasil, vem Rafa Matos, acelerando. Vem firme, vem forte, vem Rafa Matos. Faz a primeira curva, já vem logo atrás, vem Michael Screen ao lado de Cameron Lawrence para assumir a segunda colocação. Paul Tracy também ali, complicado, tocou Paul Tracy. haha, ele não quis nem saber, botou o Jet Noland para fora. Segue Paul Tracy, ali logo atrás na sexta colocação, Rafa Matos em primeiro. Michael Screen e Cameron Lawrence vem disputando a segunda colocação. Logo atrás deles o Scott Lagasse. Meu caro Pedro Rodrigo, só para responder aqui uma pergunta, é para não vazar. Elis Angel Alves perguntou se tem mais corridas. Sim, nós teremos pelo menos mais três corridas nesta temporada de 2020 da Transan. Pelo menos uma em rua de Atlanta e duas em Laguna Seca, ou ao contrário? Na verdade, as duas últimas são rodadas duplas, são quatro provas. Aguardando confirmação, né? Não, então, no cronograma que ele soltando dos horários, diz que tem corrida nos dois dias. Então, se for isso daí, serão mais quatro, não três. Quatro corridas, mas eu acho que vão ser três. Vem Rafa Matos na primeira colocação, lá atrás, no final do pelotão, o bicho tá pegando. E o Paul Tracy, com toda a sua categoria, botou o carinha pra fora, o Nolan sem choro nem vela. Vem na frente ali o brasileiro Rafa Matos, um pouquinho mais atrás vem o micro-screen com o numeral 77, se segurando na frente do Scott Langassi com o Joe Pulsoffen Jr. na quinta colocação. Um trabalho muito forte do piloto brasileiro, que tenta, sim, se manter à frente, meu caro Pedro Rodrigo. Quem sabe a primeira vitória do Rafa Matos na temporada? É, ele que já abriu um bom espaço do segundo colocado. Nesse momento, ele tá com o carro na mão, ele tá com o carro confiável. Esse tempo ficou parado nos boxes em bandeira amarela. Serviu pra ele guardar pneus aí pro final da corrida. E isso tá mostrando a diferença dos pneus dele quanto ao do segundo e do terceiro lugar. Exatamente, pé embaixo para o piloto brasileiro Rafa Matos. Só respondendo, Matheus, aquele toque daria penalidade? Boa pergunta. Na NASCAR, não. Na Transan, a gente também não é muito de ver penalizações por conta disso. Estevam, realmente, Laguna Seca e o Sacarrolha é inconfundível. E Vanderlei, o Cameron Lawrence. Mas, em compensação, a última volta do Matos foi 1.14.5, 5, 3, 4. A do Lawrence, 1.14, 4, 1, 8. Michael Screen, 1.14, 5, 8, 7. E aí, o Langaça já vem com 1.15, 1. Já vem com quase meio segundo de desvantagem, meu caro Pedro Rodrigo. Os três primeiros andando na casa de 14 e sobrando na disputa. É, eles estão mais rápido que o resto do pelotão. Isso, é, mas eles estão numa disputa ali, mais o segundo e o terceiro. Que cada vez que eles começam a disputar entre eles, o Rafa abre um pouco. Você pode ver se... Opa, agora o CJ rodando também. CJ Crown, carro número 4. Carro morto nesse momento. Ali na curva, tem que tomar cuidado para não tomar o acidente. Nesse momento aqui, eu posso falar, o brasileiro Rafa Matos segue com a vitória nesse momento. Já marcou 10 voltas na liderança. Ou seja, já é o piloto que mais liderou. E também tem a volta mais rápida. Ou seja, já está indo para 30, 32 pontos aí. No momento em que o Michael Screen vem colocando por dentro para fazer a ultrapassagem sobre o Scott, sobre o Cameron Lawrence. O Lagasse por dentro, o Lawrence por fora. O carro amarelo ali, o número 8 contra o 77. O 77 é o líder do campeonato. Vai tocar. Deu aquele toquinho na traseira. Segue na frente o Lawrence. E vem o Michael Screen um pouquinho mais atrás, tentando batalhar essa segunda colocação. Grande disputa nesse momento. Com isso, o Rafa Matos ganha aquela vantagem. E novamente, bandeira amarela acionada no traçado de Austin, lá no Circuito das Américas. Faltando 5 minutos e meio praticamente para o término da corrida, meu caro Pedro Rodrigo. Se não tirar logo, acaba assim. É, se não tirar logo, deixar aí um abraço aí para o BR Fly. Olha onde é, na entrada da reta. Olha onde é. O Rafa assustou ali, ó. É, o primeiro é o que vai... Vamos lá. Pô, falando nisso, vamos comentar aí, a gente não teve mais esse papo. E a menina que invadiu o autódromo no dia da Mercedes, quem estava lá fazendo a cobertura, né? A gente não teve tempo de comentar sobre esse assunto, né? Pois é, cara. Nós não tivemos tempo de comentar que foi uma situação realmente muito inusitada, né? Bom, não deveria ter acontecido. Aconteceu, a gente espera que não aconteça. Ainda bem que não aconteceu nenhum tipo de acidente mais complicado. Vamos lá. Volta final na disputa. Vamos lá. Volta final na disputa na Transan. É, já aberta a última volta. Os pilotos vêm de pé embaixo, meu caro Pedro Rodrigo. Vem fazendo uma frente lá. O piloto brasileiro vem o Rafa Matos. Em segundo vem o Cameron Lawrence. Michael Screen na terceira colocação. Muita disputa na Transan. Eles vêm ali 80, 90, 80, 90. Lá na frente o piloto brasileiro. Mas eu vou te contar uma coisa. A vitória do Rafa Matos. Agora a vitória, dificilmente, se não tiver uma quebra, não tem mais o que. Falta 3, 4 pulas. Está sob bandeira amarela. Eles estão acelerando ali para manter a alta. Para terminar rápido. Para terminar rápido a disputa. Porque a disputa vai terminar por tempo. Lembrando que a corrida tem 1 hora e 10 máxima de duração. Ou 30 voltas ou 100 milhas. Nós estamos com 20 voltas nessa altura. Ok? E já estamos aí para chegar. Vem trazendo o seu Chevrolet número 7 para vencer. Vem trazendo o seu Chevrolet para a primeira vitória na temporada. O carro da Silver Hair Racing. O Chevrolet Camaro número 7 do piloto brasileiro Rafa Matos. Vem para vencer. Sobe bandeira amarela. Bandeira quadriculada. É vitória brasileira. É vitória de Rafa Matos na Transam. Meu caro Pedro Rodrigo. Vitória do Rafa. Rafa prometia essa vitória. Já tinha falado. Até comentei isso no começo. Ele estava em busca. E ainda mais nessa data especial. Vai ser uma grande homenagem para o Amadeu Rodrigues. Parabéns Rafael. Eu acho que agora você acertou esse carro. E vamos para a disputa do ano que vem. Porque você ainda tem chance. Mas eu acho que o título de 2021 já está ali triscando na tua mão. Muito grande. A vitória brasileira. Vitória de Rafa Matos na Transam. Ter um grande abraço. Pit. Tudo de melhor para você. Estevam, Ricardo, muito obrigado. É, Vanderlei. O Rafa é um excelente piloto. Está aí ele saindo do carro brasileiro. Rafa Matos vai para a comemoração. Vitória do brasileiro. Vitória de Rafa Matos. Abraço no chefe de equipe. Meu, hoje pode. Tudo pode. Primeiro triunfo dele na temporada de 2020. Vê, né, que ele vai falar. É emocionante. Vê que ele está bem emocionado com essa vitória. Está até difícil tirar o capacete nessa hora. É um, isso é um novo time. Vê, né? Vê, né? É um, isso é um novo. Vê, vê, né?